E aí eu quero deixar bem claro, hein? Como eu já disse, já tive um percurso de diversas coisas, você não precisa acreditar, se você achar que soma, aproveite aí do conhecimento, faça bom uso, entenda o porquê geral do que a gente passa e etc. Tanto eu quanto o meu mestre Bob Navarro ou qualquer outro mestre aqui da escola e aluno mesmo capacitado que estão se dispondo a falar, a explicar, então quem acha que soma aí, dê valor. E quem acha que nos soma, como eu disse, ou mostre para as pessoas aí o seu conhecimento, entendeu? Se quiser comparar com o nosso, comparar no sentido de mostrar os erros, faça isso, as pessoas eu acho que tem discernimento ou tem ali o seu livre-arbítrio de escolher o que ela prefere ou não, o que eu peço é para não ficar atacando aí particularmente. E se quiser fazer isso também faça, porque aí todo mundo vê quem é quem e... Mas eu quero dizer, tem bastante conhecimento, né? Eu sou bem seguro das coisas que eu vou explicar aqui e eu quero deixar bem claro que eu sou culpado pelo que eu falo e não pelo que as pessoas entendem, porque tem a tal da dissonância cognitiva, né? Que o Eric Couto também explica, trouxe para o coletivo aí esse entendimento que dissonância cognitiva é aquilo que a pessoa só consegue entender, discernir, assimilar o que está nela mesmo, que até tem a ver com o tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Então se você tem um pouco de dificuldade aí para entender tudo o que eu vou tentar explicar e como é um tema abrangente, veja outros vídeos, tem bastante vídeos nesse canal, eu já falei de diversas coisas, você vai achar diversos temas no próprio título e dentro de cada título, principalmente nas lives, tem diversos outros temas, né? Porque são lives de horas muitas vezes, então dentro desse tempo dá para falar muitos assuntos, né? Então tenham paciência e se permitam aí estar estudando para poder entender, né? Então vamos lá, a questão é, né? Por que as pessoas se sentem desmotivadas e muitas vezes completamente perdidas? Eu quero dizer que eu tenho, eu posso falar disso, porque eu fui uma dessas pessoas, eu já falei em outras lives, tem uma fase da minha vida, não vem ao caso que eu falo a minha idade, mas eu não sou tão novo como muitas pessoas pensam, né? É uma coisa meio que normal na minha vida, no decorrer da minha vida as pessoas estão me dando uma idade bem menor do que a que eu tenho, Mas independente de idade, teve uma certa fase da minha vida que eu já estava questionando muito sobre a existência, né? Eu comecei a me aprofundar, primeiramente na Bíblia, eu estudei muita Bíblia, eu fui para a igreja, me batizei, preguei em cadeia, falei no microfone da igreja, no público dessas coisas, né? Fiz, como chama, gente? Esqueci o nome, culto que eles falam, né? Já dei culto, essas coisas já fiz. Depois, como qualquer pessoa aí, quando começa a expandir, eu comecei a questionar a Bíblia por causa de questões pessoais na minha vida, que o meu estudo sozinho ali não estava conseguindo assimilar no geral, e quando eu perguntava para algum superior meu, para assim dizer, um pastor ou alguém que eu considerava que tinha mais conhecimento e também não conseguia me explicar. Então, por causa disso, eu me afastei de Bíblia e comecei para o cultismo, né? Através de ouvir Raul Seixas, né? Eu fui motivado a ler Baguaguita, até Lister Crowley, essas coisas eu fui estudar. Aí, depois de um tempo, né? Aí, nessa fase da minha vida, eu lembro que ficava ecoando na minha cabeça, né? Eu falei disso em outras lives já, que era uma música do Capital Inicial, que a frase falava que a inteligência ficou cega de tanta informação. Então, era assim que eu me sentia em uma certa fase da minha vida, né? Que eu tinha adquirido, né? Adquirido muitos pacotes de informação, muito conhecimento, porém aquilo ali não tinha um ponto em comum, né? Não tinha uma síntese, então eu me sentia perdido. Então, tanto nessa fase quanto no decorrer da minha vida, por várias vezes, eu me sentia totalmente perdido, né? E, consequentemente, desmotivado. Em qual aspecto? Eu vou tentar ser bem pontual, né? Para as pessoas poderem se... Porque eu sei que muitas pessoas no mundo aí vai se familiarizar, né? Vai se identificar com isso, porque é uma coisa meio que natural nesse mundo. E é justamente isso que eu vou falar. O que é esse mundo, né? Por que as pessoas se sentem assim? Então, eu me sentia muitas vezes, né? Eu via as pessoas fazendo planos de vida, né? Querendo... Tem muitas pessoas que gostam de falar numa época da vida. Ah, você não conseguiu nada. Você não sei o quê, né? Você não prosperou. Você não juntou dinheiro. Você não fez isso. Você não fez aquilo. Mas aí que está essa questão. Muitas pessoas já devem ter sentido isso. Você não consegue sentir uma motivação. Você não consegue entender um porquê. Por que as pessoas têm que... Sei lá, tem diversas perspectivas para se analisar. Mas eu vou olhar mais ou menos dessa perspectiva. Por que a pessoa vai se dedicar tanto a pensar em comprar um lote? Para pagar parcelado. Para depois construir uma casa. Para depois ter que ficar ali naquele lugar. Por que e para quê? Ou então, por que eu vou investir aqui nessa faculdade? Nisso? Nisso eu estou vendo que aquele outro investiu e tal. E nós estamos aqui no mesmo lugar. Então, a pessoa começa a se sentir desmotivado diante ao mundo que a cerca. E muitas vezes ela não entende o porquê disso, né? Da desmotivação. E consequência dessa desmotivação. Dela não sentir motivação para fazer nada. Ela começa a se sentir completamente perdida. Porque muitas vezes ela vê um ou outro ali se realizando na vida. E ela não consegue. E muitas vezes nem a questão de conseguir não quer. Não vê sentido. Então não consegue ter a energia vital. Não consegue ter o pulso que faz ela mover e fazer uma coisa ou outra. Já que ela não consegue se iludir por esses pulsos que movem muitos outros. Quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um apartamento. Quer ter coisas, entende? Então vamos lá. Por que as pessoas se sentem assim? Primeiramente, o que eu quero enfatizar é que as pessoas têm que entender o que eu disse. Porque em vários vídeos o que a gente mais explica nessa escola. Que é a escola de Lúcifer. Que é o que é a realidade em si. Sem você entender as bases que te formam. O que é a realidade que te cerca no sentido geral. O todo, sabe? A realidade geral. As infinitas possibilidades da mecânica quântica. Que a gente já está nesse ponto da existência, né? Das infinitas possibilidades. A galera já está entendendo que tudo é onda, né? Que a gente colapsa essa função. Que é infinita possibilidade. Que tudo é uma ilusão. Tem muitas pessoas que já que batem no peito e falam que tudo é uma ilusão. No entanto, não entendem o que fazer perante esse mundo de ilusões. Mundo de infinitas possibilidades. Então, desde a pessoa que está no mais profundo da Matrix. Ignorante. E sofre por essa questão. Até aquele que se sente o mais fora da Matrix. Se sente nessa posição. Porque ele já está em outra Matrix. Eu gosto de chamar... Eu já chamei muitas vezes em alguns outros vídeos. E sempre levanto essa questão. Eu chamo de Matrix... Ih, me esqueci agora, né? Matrix New Age. Que seria a Matrix dos espiritualistas. Eles entram em uma bolha matrixiana sem entender o processo. Então, vamos lá. As pessoas se sentem perdidas por isso. Elas têm que entender que não há... Vamos lá no básico. Vou resumir. Para quem quiser aprofundar. Eu já falei. Tem diversos outros vídeos. Não vou falar do zero ali. A questão que era em Couto. Tem diversos outros alunos de Eric Couto. E outras pessoas. Os próprios físicos quânticos. Amit Goswami. De Pachopra. Fidio Capra. Erwin Laszlo. Enfim. Até os físicos quânticos lá de Copenhague. Até eles já explicaram. A dupla fenda. Já explicaram esse experimento. Então, eu não vou explicar de novo. As pessoas já devem entender que tudo é onda e a gente colapsa. Mas eu tenho um vídeo aí que chama Informação no Vácuo. Que eu acho que eu aprofundei mais nessas questões que eu vou explicar. Então, antes de você entender por que que, às vezes, você se sente. Ou muitas pessoas se sentem perdidas. Desmotivada. Você vai ter que entender o seguinte. Tudo que parece sólido, físico, material. Tudo que te cerca. Que você pensa que está ali. Igual naquele filme Quem Somos Nós. Que ele fala que a lua está lá, mas não está. Só está quando observa. Então, a pessoa tem que entender o seguinte. Tudo que existe, se você entrar na mão. Entrar na mesa. Entrar no ar aqui. Você vai ver que tudo é movimentação. Você vai chegar lá no fundo. Você vai ter um processo que forma ali o tijolinho base à existência. Mas que não é tijolo nada. Não é físico. São só movimentos. E esses movimentos acelerados. Assim como quando você gira uma corrente muito rápido. Ela preenche todo esse espaço. E ela parece ser um círculo. Um escudo. Vamos assim dizer. Você não consegue penetrar ela. Porque ela gira tão rápido que ela ocupou todo aquele espaço. Então, ela parece algo. Mas quando você diminui a aceleração, você vai ver que ela é uma corrente. Mas se você entrar nas correntes, você vai ver que esses movimentos é a mesma coisa. Então, o átomo é a coisa se movendo muito rápido. Que você tem a sensação de ser um átomo. Mas se você entra dentro dele, você vai ver que é tudo movimento. Mas o que são esses movimentos? E por onde isso se move? Esse movimento é a luz percorrendo o seu próprio corpo. Que a gente já explicou. Muitas pessoas aí, tem registrado nas pedras. Tem o Drumvaldo Melchizedek lá. Que é um cara que estuda a geometria sagrada. Muitas pessoas falam sobre a geometria sagrada. O cu de Metatron. A flor da vida. Mas não entende isso. Entende de uma forma muito superficial. Essa flor da vida é o processo da luz. De alfa a ômega. Já falei várias vezes. Por isso que Jesus falou. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Porque quando você entende de alfa a ômega. O princípio e o fim. Você entende toda a realidade. E você entendendo esse processo. Aí sim você vai entender. Por que as pessoas se sentem desmotivadas. E se sentem muitas vezes perdidas. Porque de alfa a ômega. Você vai ter 13 momentos. Momento 1, alfa. Momento 13, ômega. E entre o princípio e o fim. Que acaba sendo o mesmo momento ali. Como nas notas. A nota dó. Eu já expliquei isso em outro lugar. A nota dó. Você vai. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Você andou 7. E caiu no 8. Mas aí incluindo o intervalo bemói. Você não pode deixar de fora. Porque faz parte ali da escala maior. Você tem ali. Você tem 12 notas na verdade. Até chegar no. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Aí quando você cai no dó. De novo você caiu no dó. Então quer dizer. De dó a dó. Você percorreu 12 notas. E a terceira é a primeira. Só que já não é mais a primeira. Porque agora é a terceira. Então é a primeira e a última. É uma coisa só. Então. De alfa a ômega. Você tem alfa. Beta. Celta. 1. Alfa. 2. Beta. 3. Celta. 4. Delta. 5. Quina. Sexta. Sexta. Sétima. Septa. Oitava. Octa. Nona. Nona. Dez. Deca. Onze. Elfa. Doze. Dota. E treze. Ômega. Então você tem todos esses momentos. Esses momentos compõem ali a teia. O circuito magnético. Que é a geometria sagrada. Já falei. Para você entender melhor. Tem outros vídeos. Falando de Pulo Metatron. Falando de várias coisas. Mas eu vou tentar explicar o máximo possível. No menor curto. No menor tempo possível também. Toda essa questão. Então quando você entra no átomo. Você vai ver que é tudo processo girando. Porque quando a luz se faz no escuro. Imagina o nada. Não dá para explicar todo o processo. Porque fica muito grande. Tem que ser um vídeo para explicar só o processo. Então já tem. Já está feito. Então se você se interessou. Viu que tem coerência. Mas precisa aprofundar. Porque a sua lógica pede. Vai em outros vídeos. Mas então você tem esse processo. Circuito. Por quê? Porque no nada. No vazio. Todo lado é o mesmo lado. A fagulha de luz. Ela pode percorrer em qualquer lugar. Então todo lugar é o mesmo lugar. Não percorreu. Não existe. Para ela percorrer. Para você entrar na sua pele. E ver movimentos. Tecido. Tudo coeso. Tudo que você olha ao seu redor. Está coeso. O sol brilha. As estrelas não erram o seu caminho. Para esse circuito estar coerente. A luz precisa percorrer um processo. Que não é todo lado o mesmo lado. Entende? Ela tem que ter um circuito. Passo. Após passo. Sem esquecer o passo anterior. Para não se desfazer. Então ela é ponto. Igual lá na teosofia. Não tem um círculo. Um ponto. Esse ponto é a luz. Você tem um ponto. Quando a luz nasce. Ela faz uma reta. Momento alfa. Momento beta. Esse terceiro momento que observa. Isso aqui é lá no nada. Existência. Antes de tudo existir. Igual o Erico tem falado aí nos vídeos pagos dele mais recente. Falando sobre a androgenia. Acabei puxando esse assunto. Ele fala que o andrógeno. Ele está antes do yin e do yang. Antes do existir de qualquer universo. Porque através do yin e yang. Das duas polaridades emanadas ali do todo. Aí que você vai ter junção e formar matéria. O mundo físico. Então o estado do andrógeno seria antes disso. E o antes não tem forma. Não tem nada. É tudo. Todas as possibilidades. Então o antes da luz existir é o tudo. Que consequente é o nada também. Para você ter a percepção de algo. Você tem que observar esse algo. E para você observar esse algo. Você tem que ter esse circuito. Para você ter tecido. Camada sobre camada. Isso que eu vou explicar. Então a luz se destaca. Ela faz uma reta. Momento alfa. Momento beta. Estou assistindo o momento celta. Que observa essa reta. Se você tem o triângulo. Está vendo a geometria formando? Ponto. Entendeu? Um pontinho. Fez a reta. Então a reta tem dois pontos. Ou seja. Era ponto. Agora é reta. Mas sem perder o passado. Então ela tem ponto e reta. Então o momento 3. Observa. Ela vê um ponto. Outro ponto. Ou seja. O ponto ainda existe. E vê uma reta. A reta ainda existe. Então você tem as retas assim. Duas retas para cá. Está vendo? Então você tem ponto reto. Tem um triângulo. Então você. 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 Se moveu. Né. Para algo. Depois. Daquilo que era o nada. Né. Você. Você sente o alívio de se mover. Por causa da agonia anterior do nada. Você é cuspido. Para a vida. Você se move. Então você começa a fazer esse circuito. Momento celto. Observando. Momento alfa e beta. Que já é triângulo. Já. 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 Já tem a forma. Já tem o quarto momento observando esses três. Que já forma o quadrado. Que já é a forma. Entende? Então você já tem agora. Ponto. Reta. Triângulo. E quadrado. Que também mantém o ponto. Mantém a reta. Mantém o triângulo. Porque o quadrado cortado ao meio. Você tem dois triângulos. E assim você vai formando esse curto. Alfa. Beta. Um. Dois. Três. Celta. Quatro. A forma. Quina. Você já tem ali. E vai formando. O pentágono. O hexágono. Quando você tem o hexágono. Ao centro. Você posiciona a tônica ali. Que seria o sete. O momento sete. Que é a consciência. Consciência por reação. Em ação. Na verdade. O sete é a consciência em ação. Enquanto o três é a consciência por consequência. Por reação. Ela já se percebe comparando o momento um e o momento dois. Então ela já é a consciência porque é. Entendeu? É por consequência natural. Aí posicionando o momento três. Que é a consciência por consequência ali. Por reação. Ela vem o momento um e o momento dois. Então ela começa a brincar com esses dois momentos. E posicionar. Então você tem a forma. O momento cinco. O momento seis. Forma o hexagrama. O hexagrama. Você tem o centro ali. A tônica. E as seis possibilidades. Com esses intervalos. Incluído. Você tem ali os dois momentos. Você tem o cubo de metatron. Entendeu? E para você chegar nesse cubo de metatron. Você faz por reta. Esses momentos. Enquanto para chegar na flor da vida. Você faz com o círculo. Mas você vai ter do mesmo jeito. O mesmo circuito. Então você tem ali a geometria sagrada. Que é o cubo de metatron. Os doze momentos. Incluindo o treze. Que é o abstrato. O ômega. Você faz esse tabuleiro. Então tem desenho. Tem outros vídeos nossos com ilustrações. Não é difícil entender. É só a galera querer entender. Então você tem esse circuito. De doze momentos eternos. É o reino do pai. Esses doze momentos. Já abrange todas as possibilidades. Eu expliquei isso em outro lugar. É um circuito. Que abrange todas as possibilidades. Daí é só você redobrar. Então quando você tem esse circuito. Essas possibilidades de movimentar. Cada movimento. Uma profundidade. Cada profundidade. Uma vibração. Uma cor. Um tom. Então assim. Essa onda. Vai se organizando. Em vibrações. Certo? Então depois que você teve esses doze momentos. Você começa a mesclá-los. E desenvolver novos momentos. Ou seja. Novos tabuleirinhos. Por assim dizer. Novos tijolinhos. Por assim dizer. Assim como os lápis de cor. Você tem doze. Esses doze. Eles são. Definidos. Você sabe bem. Essa cor é essa. Essa é essa. Essa é essa. Na medida que você mistura uma com a outra. Fragmento. Você vai ter vinte e quatro. Também ainda são bem definidos. Você conhece uma por uma. Dá nome. Depois. Aí. Isso vai se fragmentando. E vai virando vários. Até que de tanto fragmento. As mais da borda lá. As mais distante. Você não conhece mais pelo nome. Porque ela não é definida. É um mar de coisas iguais. Que vem dessa e daquela. Ninguém sabe o que é o que. E para saber. Você tem que voltar a esse centro. Desses doze. Então. Assim como nas caixinhas de lápis de cor. Quando você tem esse cubo. Esse circuito formado. Ele começa a se redobrar. Sobre si mesmo. Perante aquele que conheceu. Já esse. Lembra que é doze momentos. O dó. Percorre esses momentos. Até voltar em dó. Só que quando ele chegou em dó de novo. Esse alfa. Quando chegou em ômega. E ele é alfa novamente. Ele já não é só aquele primeiro alfa. Por assim dizer. Ele já tem uma bagagem. Nesse circuito que ele percorreu. Assim também é na teia magnética. Você teve os doze momentos. Quando chega nesse um. Eles começam a refazer. Essas contagens. Por assim dizer. Mas é de fato assim. Então você vai tendo ali. A tabela periódica. Então você percebe. Que daquele nada existencial. Você começa a formar um tecido. Entende? E esse tecido. Ele é necessário. E que possibilita qualquer dimensão. Eu já expliquei também. Em outros vídeos. Certo? Vamos lá. Então. A princípio. Você só tinha movimentos. Movimentos. Infinitas possibilidades. Mas para essas possibilidades. Serem possibilidades. A ponto de você. Poder somar. Probabilizar. Colocar em probabilidade. Aquelas infinitas possibilidades. Mais coerentes. Ela precisa desse circuito. Então você fez. O cubo. Através desse movimento. Das possibilidades de percorrer. Nesse circuito. Então. Você vai fazendo novas camadas. Com essas coerências. Com esse circuito coerente. Então você vai tendo. A tabela periódica. Então aquilo que era só movimento. No vácuo. Possibilidade. Agora já tem. Um discernimento temporal. Então você tem ali. A tabela periódica. Que possibilita o que? O reino mineral. Que está lá embaixo. As camadas. Da consciência. O reino mineral. Aí você vai ter pedra. Vai ter. As coisas do reino mineral. Entende? Que já é esse mesmo circuito. Se aprofundando. Tendo mais tempo. Então ele é mais real. Já não é mais aquela ilusão. De infinitas coisas. Já é coisa. Já tem um reino. Já tem com quem interagir. Então você vai tendo ali. Os minerais. As pedras. E etc. Aí esse reino. Se conhecer sobre si mesmo. Se aprofundando mais. Ele vai ficar mais complexo. Mais vivo. Mais vivo. Mais etc. Então você vai tendo ali. O reino vegetal. Você vai ter plantas. Flores. Coisas que crescem. Morrem. E etc. No caso. É mais vivo. Por assim dizer. Do que o reino mineral. Aí quando. Esse reino vegetal. Ele aprende mais sobre si mesmo. E etc. E tal. Ele vai transbordar. No reino animal. Que já são seres. Mais profundos. Mais complexo. Do que esses anteriores. Devido a esse movimento da própria luz. Eu estou falando do processo. De forma binária. Mas isso acontece tudo ao mesmo tempo. No atemporal. Eu estou explicando o processo. Como ele acontece. Para eu chegar no ponto. De explicar. Porque as pessoas se sentem perdidas. E muitas vezes. Desmotivada. Então. Esse tecido. Se aprofundando. Ficando mais complexo. E etc. Vai desdobrando um reino animal. Que já é mais autônomo. Esse reino animal. Ele já se move. Perante os reinos interiores. E vale lembrar. Também que entre o reino vegetal. E o reino animal. Você tem a transição. Que seria os bichos pau. Bichos folha. Que você confunde. Você vai pegar uma folha. Ela sai voando. Ou um pauzinho. Ele sai andando. Já é a transição desse reino para o outro. E do reino animal. Que já é autônomo. Já tem o instinto. Ele já se move ali. Já tem as emoções. Nos seus extremos. Quando você vê um animal. Você vê se ele é mais rarvoz. Se ele é mais bonzinho. Se ele é mais calmo. Ele já tem as emoções em si. Então. Esses animais lidando. E etc. Ele vai se aprofundando. E ele já pode trabalhar com as emoções anteriores. Já pode pensar. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu quero fazer. Ele já raciocina sobre esse tecido. Sobre esse processo. Então ele já está apto a lidar com esse processo. Então quando o ser humano entende. Que ele é só uma soma desses momentos anteriores de todo. E transbordando. Ele transbordando em lógica. Ele é humano. Ele percebe que se ele transborda. Acima da lógica da sensação. Desses processos anteriores. Ele vai para o reino chamado reino défico. Que já explica aí os contos. A bíblia. Todos os livros sagrados aí. Desses seres. Seres déficos. Que interagiam com seres temporais. Os seres déficos. É seres humanos. Por assim dizer. Temporais. Transbordados no quântico. Aí eles entendem que essas infinitas. Porque ele. Quando você transborda lá em cima. Você sai lá embaixo. No princípio. No tudo. Que é o nada ao mesmo tempo. Se você não posicionar e não organizar. Então esses seres transbordaram. Esses processos anteriores. E foram para o quântico. Ele entendeu que o tudo. E o nada é o mesmo lugar. Então ele precisa trabalhar. Com esses reis anteriores. Ou seja. Fazer a manutenção do teatro. Para manter vivos. Esses seres temporais. Para que eles também. Vivam fora da esquizofrenia. Não se percam. Porque se todo mundo fosse quântico. Não existiria existência. E se os que entendem o processo quântico. Não administram o processo temporal. Eles também não existem. Entende? Então é uma troca. Uma simbiose. Então onde que entra agora então. Por que as pessoas estão perdidas. E desmotivadas. É exatamente isso. A gente está no contexto histórico. Momentâneo. No tempo. Que a gente está no fim. No fim de uma era. Por assim dizer. No início de outra. Então. Se você entender tudo. Que eu já expliquei aqui nesse vídeo. Que a gente explica na escola. Você vai entender que o resumo da existência. É o reino yin e yang. Se você pegar lá no mínimo do mino. Você vai ter. Essa dualidade mínima. Que é o pulso do elétron. Né? Pá. O eletromagnetismo. Yin e yang. Mas se você for ter em reinos. Dobrado em mundo. Em existência. Em história. Você vai ter dois mundos básicos. Que é o mundo linear. Que dura em torno de seis anos. Seis mil anos. De sete mil anos. Né? Que aí. O homem temporal. Vai ter as experiências necessárias. Eu expliquei isso mais profundamente. Em outros vídeos. Você vai passando para as coisas. Necessárias. Para passar nesse tempo. Para entender o que é o tempo. Entender o que é o homem. Entender o que é a vida. Aí você transborda no quântico. Aí você pode desfruir do mundo quântico. Que é o que? As infinitas possibilidades. Só que para isso. Não ser tudo esquizofrênico. Você tem que. Trazer esse reino quântico. Que na bíblia chama de reino do céu. Para a terra. E o que é trazer o reino do céu para a terra? É conciliar esse quântico. De infinitas possibilidades. Esse mundo mágico. Feminino. Sensorial. Abstrato. No tempo. E para você fazer isso no tempo. Você tem que posicionar lógica. Posicionar. Como é que eu posso? Um tabuleiro. Posicionar um teatro. Entende? Então. As pessoas costumam falar. Às vezes. Não chegam nos nossos vídeos. Ah. Mas você saiu de um teatro. E está em outro. Mas é óbvio. Para você existir no tempo. Seja em qual tempo for. Seja em qual dimensão. Você tem que entender isso. Esse processo. Ele abrange todas as dimensões. Porque dimensões são só interações no espaço. No tempo. Se você entende isso. Por exemplo. Se você expandir sua consciência. Você vai lidar com esse mesmo processo. Mas você mesmo. Então. Você está ali. Nas infinitas possibilidades. Ou seja. Todas as linhas temporais. Estão coexistindo. Então você pode mergulhar em qualquer tempo. Qual espaço. Qualquer espaço. Então. Essas pessoas que querem ir para. Sei lá. Eu quero ir para um planeta de cristal. Pum. Na mesma hora ela cria. Está no planeta de cristal. Então. Tudo é cognição. Não tem esse negócio de lauca. Então. Para você viver em algum lugar. Você tem que posicionar uma lógica. Você tem que ter ali. Uma direção. Que todos concordam. E acreditam que o mundo é assim. Então. Num lugar onde você vive. Num reino. Num mundo. Numa dimensão. Seja lá como você se queira chamar. Onde. Os sábios. Aquilo que. As pessoas que o mundo. Concorda. Confia. Segue. Se inspira. Etc. Se essas pessoas. Criarem um mundo. Um tipo de inspiração. Que façam ela. Por exemplo. Sempre dou esse exemplo. Que o Bob sempre deu esse exemplo. Eu quero que todo mundo entenda. A mensagem que o Bob passa. Se. Tiver um lugar. Onde é normal. É natural. As crianças aprenderem. Seja na televisão. Seja no meio de informação. Seja em casa. Seja na família. Seja por um mestre. Seja por um professor. Seja por quem for. Desde sempre. É natural ouvir. Que abraçar a árvore. Você vai ter uma vida mais longa. Vai ter saúde. E tudo. Assim. A pessoa vai abraçar. E vai ficar saudável. Porque igual eu estou falando. Tudo cognição. Entendido isso. Você vai entender o que? Nesse. Nesse momento. Desses sete mil anos. Isso é bíblico. Entendeu? Tem várias. Formas de provar. A gente já provou de várias formas. O contexto. Tem que estudar mais. Para entender. Mas nesse mundo. Que a gente vive hoje. Tem. Pessoas mesmo. Humanos. Que tem o conhecimento. Da cabala. Que nada mais é. Que alquimia. Lusferiana. E eles entendendo. O processo da consciência. Que é isso que eu estou tentando. Despertar para vocês. Eles entenderam. Então peraí. A gente pode dominar. O teatro coletivo. Então. Sem entrar muito. Em questão de quem é esse povo. Por que eles fazem assim. Já tem muitos vídeos. Aqui no meu canal. Talvez eu possa colocar alguns. Aqui nos comentários. E vou deixar depois. Porque eu não lembro o nome. Então nem vou pedir. De Padre colocar aí. Porque eu não lembro os nomes. Eu vou colocar. Assim que eu terminar a live. Para vocês perguntar mais. Esse povo. Que entenda a cabala. Assim como. Eles. Porque eles fazem parte da escritura. É o povo lá. Que tem na bandeira deles. O hexagrama. Que é o segredo da consciência. Quem sabe qual povo. Que tem bandeira do hexagrama. Vai entender. Do que eu estou falando. Esse povo. Eles. A princípio. Eles. Seguiam o conhecimento. Que Moisés trouxe. Que seria a Torá. Só que. Na medida que eles foram. Tendo possibilidade. De. Conhecer coisas fora do Torá. Eles foram conhecendo. E. Sendo assim. Eles. Transbordaram aquele conhecimento. E começaram a querer lidar com a alma. De Deus. Do todo. Mas antes de entender profundamente. As emoções. Eles foram pela lógica. Por assim dizer. Então. Eles começaram a pensar o seguinte. Peraí. Moisés. Na verdade. Nos enganou. Ele viu isso aqui. Que a gente estava vendo. Criou uma historinha. E. E. Espevisou. Ou então. Dirigiu. Ou então. Ditou. O que o povo deveria fazer. Eles viram dessa forma fria. Aí. O que acontece. Eles começaram a organizar esse tabuleiro. Né. Que a gente vive hoje. Então. Você pode ver bem. Observar bem. E pensar sobre. Eles dominam. A moeda chave. Que é o dólar. Os bancos. As SA. Sociedade anônima. Está tudo no nome deles. Porque eles tem. O monopólio ali. Né. Todas as moedas. Todo o dinheiro. Depende. Do valor do dinheiro deles. É tudo baseado. Então eles tem o domínio ali. Do. 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 Eles dominam o coletivo. Através disso. Empréstimos. E etc. Né. Escraviza. Todos os povos. E através da cabala. Através de. É. Mesmo intenções. Mas também. É. Rituais cabalísticos. Eles aprisionam as pessoas. No quesito emocional. Né. Não vou aprofundar muito nisso. Então. Parte daí. Muitas pessoas. Se sentem desmotivada. Ou perdida. Porque. Esse. Teatro. Que está aí construído. Não ressoa com a alma dela. Tá entendendo? Ela não consegue. Muitas vezes. Ela não traz para a lógica. Nossa. Eu não queria comprar. Eu não queria parcelar uma casa. Ou isso. Porque. Entende? Ou eu não queria participar desse. Entende? Ela não consegue se encaixar. Porque. O que o povo tem como sonho. O que eles pensam que sonham. O que eles buscam. O que eles querem alcançar. O que eles almejam. Seus sonhos. E seus traumas. Dependem. Desse. Pivot. Dessa referência. Né. Para onde o povo quer ir. O que o povo almeja. O que o povo deseja. Quais são seus sonhos. Eles ditam. De forma subliminar. E de forma escancarada. Muitas vezes. Vai dizer que não. O que as pessoas. A forma que as pessoas vestem. É baseada na mídia. Na televisão. Né. No. Hollywood. Entende? Então. As pessoas se sentem desmotivadas. E muitas vezes perdidas por isso. Porque elas estão tendo como base de referência. Aquilo que vai fazer elas moverem. O que elas querem. O que elas almejam. O que elas sonham. Dependendo desse tabuleiro. Que foi organizado. Vocês estão entendendo? Tipo. O mundo é definir essa possibilidade. Para você ter uma realidade coesa. Você precisa trocar perspectiva. Não adianta nada você pensar. Ah. Agora eu sou Deus. Eu entendi mecânica quântica. Eu colapso a som de onda. Então eu crio meu mundo. Para você criar um mundo. Para existir um mundo de fato. Você precisa de outros. Entende? Ah. Somos um. Sim. Somos um. Mas aí. Não é esse o problema. Somos um. Na verdade. Não é essa a solução. Somos um. É o problema. A solução. É entender que na verdade. Como que esse um. É vários. Entende? Porque como que você vai existir. Como que você vai ter troca. Por que que. Vamos. Vamos. Falar bem lá embaixo mesmo. No segundo grau de Maslow. Por que que você vai almejar um carro. Uma casa. Um apartamento. Um penteado. X ou Y. Um padrão de beleza. Um padrão de peso. De gordura. Ou de magreza. Ou o videogame X ou Y. Por que que você vai almejar. Todas essas coisas. Se você não tem um amigo para jogar. Se você não tem a. A menina para surpreender. Ou o garoto para surpreender. Se você não. Entende? Você precisa. De uma resposta. De um feedback. Isso se chama brilhar. Né? Alívio. Para você ter alívio. Você tem que ter troca de perspectiva. Do contrário. Você cai no nada. Porque eu já expliquei isso várias vezes. Se todos somos deuses. E tudo é ilusão. Se você se isola. Por exemplo. Num mundo sozinho. Não importa o que você crie na sua mente. Você sabe que é só você. Você está com você. Então aquela pessoa que você ama. Você é ela. Aquele ET que você procura. Que é muito mais evoluído. Ele é você. Entendeu? Qualquer coisa que você possa conceber. Imaginar. Querer. É você. Entende? Então não há o haver. Para haver algo. Para haver o existir. Você tem que ter troca. Para discutir. Não. Eu não acredito que Deus existe. Não. Eu acredito. Não. Eu não acredito que eu sou um ser vivo. Não. Eu acredito. Está entendendo? Porque senão. Não há. Não há. Se não tem. Troca. Não há. Então. As pessoas precisam entender isso. Por quê? Esse mundo que existe aí agora. Que é da qual as pessoas estão trocando. Essa perspectiva. Não é um mundo. Entende? As pessoas batem no peito. Falaram. Cada um tem sua opinião. Cada um tem seu ponto de vista. Cada um vê o mundo de um jeito. Então não há mundo. Esse. Vocês percebem como isso é tipo um. É a tribulação. Lembra? A grande tribulação profetizada. É isso. É um mundo. É um purgatório. Entende? As pessoas não estão vivendo. Elas sobrevivem. Elas se iludem com isso ou com aquilo. Tem que se iludir. Tem que esquecer. Ela não pode voltar para si mesma. Porque ela vai perceber que está no purgatório. Não há um consenso. Não há um mundo. Entende? Não há. Há essa bagunça. Então por isso as pessoas se sentem perdidas e desmotivadas. Entende? Quem já está mesquinho. Quem já está mesquinho. Quem já se corrompeu por sonhos e traumas. Talvez nem é de propósito. Mas quem está iludido nisso. Beleza. Consegue até ir vivendo. Até dar de cara com o que todo mundo vai dar mais cedo ou mais tarde. Mas muito desde pequeno. Ou no decorrer da vida percebe isso. Que a vida começa a perder o sentido. Porque o sentido da vida está nesse entendimento. Entender o processo da existência. Entender por que existe o existir. O propósito da existência. Vamos falar. O propósito da vida é iluminar-se. O propósito da vida é chegar em tal lugar. O propósito... Não. O propósito da vida é o movimento. Entendeu? A gente existe para... O propósito da existência é o alívio. O alívio é o movimento. E como a gente vai estar no alívio. Como nos moveremos sem nos destruirmos. Como nos degustar do alívio sem... Sabe? Tipo, é posicionar as perspectivas. Criar um reino. Entender que a luz... A luz geral, o todo... Se faz de vários ângulos de percepção. De várias cores. E não é um ângulo ou outro que vai ditar o que é certo ou errado. O certo e o errado é relativo ao momento no tempo. É profundo essa questão. Mas o fato é esse. Não adianta você querer falar, por exemplo... Não. O certo da existência é um mundo onde só há paz. Não existe esse mundo. Porque para você ter esse conceito de só há paz... Você já tem o conceito da guerra intrínseco. Entende? Então, o mundo no geral... É a troca de perspectiva entre os seres. Entende? E... 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 E...